e algo nunca visto, né? Sim, eu passei pela região ali de Ribeirão Preto, cruzei a Anguera toda na quinta-feira, e depois na sexta-feira no sentido oposto. O que chamou muita atenção, bom, em primeiro lugar, a região ali de Ribeirão Preto, Jabuticabau, Sertãozinho, quer dizer, toda essa região é a principal polo produtor de cana-de-açúcar do Brasil e, portanto, o combustível etanol que vai para o tanque de gasolina está na lavoura, antes de ser colhido. Eu, de fato, nunca havia visto essa região tão seca, uma semana de baixíssima umidade relativa do ar, portanto, condições propícias para incêndios. Ocorre que eu passei nessa região justamente na sexta-feira, na hora do almoço. Não havia fumaça, quer dizer, havia focos isolados de incêndio, mas não havia aquela catástrofe que se transformou no final da tarde. O que chamou muita atenção foi justamente essa sincronização, esses inúmeros incêndios que ocorreram num período de poucas horas em toda essa região aí da margem direita do Rio Tietê, que é a região que esse ano está sofrendo uma seca mais severa.